Olha o FP, o trem mais caro do RJ, é um especifico a tralha, vai mulher viajar na onda, viajar na onda, isso Ele é marreto com cara de tralha, faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua, machucando minha soca Ele é marreto com cara de tralha, faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua, machucando minha soca FP, me bota, me bota, me bota, canária, me bota, me bota, me bota FP, me bota, me bota, canária, me bota, me bota, me bota, me bota Toma só gostosa, toma só gostosa, toma só gostosa, toma só gostosa FP, me bota, me bota, me bota, canária, me bota, me bota, me bota Ele é marrento com cara de tralha, faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua, maçucando minha chota Ele é marrento com cara de tralha, faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua, maçucando minha chota FB, me bota, me bota, me bota, a maia, me bota, me bota, me bota FB, me bota, me bota, me bota, a maia, me bota, me bota, me bota, me bota Toma só gostosa, toma só gostosa, toma saca FB, me bota, me bota, me bota, a maia, me bota, me bota, me bota Do jeito que tu gosta Do jeito que tu gosta Canalha! Me bota me botar KP 覆ada gente me botar XP me botar Poupa uma só gostosa FB, me bota, me bota, me bota Isso, desarmado e perigância